Ela é uma estrela radiante Olá gente, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um programa, Cidinha vem de convidados direto aqui do restaurante Feijão de Corda, original do Ipiranga Quero agradecer a direção do restaurante por estar nos recebendo mais uma vez A minha equipe maravilhosa, obrigado Fábio Ferreira e todos, Daniel, seu Ferreira DJ Binho, manda um som pra nós aí, eu te pego de surpresa sempre, né? Mas vamos lá, ó Chama Hã? Quem é o novo integrante? Ah sim, vem aqui Davi Deixa eu apresentar pra vocês o novo integrante do programa Cidinha Venga e convidados Esse é o Davi, ó Vai, vai Uau Olha, é melhor você descer porque a mulherada ali ficou muito agitada Acontece tudo aqui, tá vendo? Quero agradecer ao Michel, ao Jorge Meirelles, a todos vocês, vocês gostaram, né? Que estão presentes aqui hoje Nós vamos agora receber um artista, ele é um excelente compositor, ele já tem um trabalho com muita gente nacional e internacional, daqui a pouquinho ele fala pra vocês, porque é muita coisa importante na carreira dele Nós vamos receber com muito carinho o Carlos Mendes Sucesso, sempre sucesso! Água de coco é bom Água de coco é bom Água de coco é legal Água de coco é legal Água de coco é gostosa Uh, tem um sabor natural Água de coco é bom Água de coco é bom Água de coco é legal Água de coco é legal Água de coco é gostosa Uh, tem um sabor natural Ela vem da natureza Ela vem da natureza Ela vem da natureza Dentro do coco guardada Vem tomar, minha gente Uh, água de coco gelada Água de coco é bom Água de coco é bom Água de coco é bom Água de coco é legal Água de coco é legal Água de coco é gostosa Uh, tem um sabor natural Ou, tem um sabor natural É um sabor natural Água de coco é bom Água de coco é bom Água de coco é legal Água de coco é gostosa A água de coco é gostosa, tem um sabor natural, toda a gente toma, é o suco natural, é o soro da vida, água de coco é legal, água de coco é bom, água de coco é bom. Água de coco é legal, água de coco é gostosa, tem um sabor natural, sucesso, sempre sucesso! Água de coco é bom, água de coco é legal, água de coco é gostosa, tem um sabor natural. Água de coco é legal, água de coco é gostosa, tem um sabor natural. Ela vem da natureza, dentro do coco guardada, é o soro da vida, e por Deus abençoar. Água de coco é bom, água de coco é bom, água de coco é legal, água de coco é gostosa, tem um sabor natural. Água de coco é bom, água de coco é bom, água de coco é legal, água de coco é legal, água de coco é gostosa, tem um sabor natural. Água de coco é bom, água de coco é bom, água de coco é gostosa, tem um sabor natural. Água de coco é legal, 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 água de coco é legal. Carlos Mendes, muito bom, livre e espontânea vontade. Muito bom receber você aqui mais uma vez. E fala pra gente um pouco desse trabalho, você tem música por esse mundo afora, não é isso? Cidinha, em primeiro lugar, é um prazer imenso estar no seu programa. Obrigada. E obrigado pelo convite, estou vindo pela primeira vez, que a gente viaja muito lá. Nós temos uma empresa, inclusive, lá nos Estados Unidos, com meus filhos lá, e a gente trabalha, tem que viajar, tem Minas Gerais, então a gente trabalha muito. Mas eu tenho mais ou menos 186 músicas gravadas, tanto no Brasil como fora. Eu tenho 14 músicas gravadas no México, nos Estados Unidos, em Portugal, Alemanha. Londres, então, inclusive, temos um projeto de escola, lá em Londres, com a música Peixe Vivo. Como quando o peixe vivo vive fora, com a fria, como quando o peixe vivo vive fora, com a fria. Muito bom. Tem um projeto muito grande. E estamos aí trabalhando, eu sou o presidente do sindicato dos compositores e intérpretes do Estado de São Paulo. Maravilha, que bom. Nós temos um trabalho muito grande em favor de toda a categoria. Uma das coisas que você falou, que realmente é importante, gente, ou seja, as pessoas sempre falam do artista, mas nunca ressalta o compositor. E isso é extremamente importante. Nós estamos em uma luta muito grande, inclusive no Congresso e com o Supremo Tribunal Federal, para normatizar o artigo 221 da Constituição, que é para que toda emissora de rádio e televisão, quando apresentar o artista, tem que falar o nome do compositor, que é o criador da obra. Quando não se colocar em uma taja, aqui, porque é importante. Mas a lei diz que não é para colocar, é para falar. É para falar. Pronto, ele brigou comigo. Entendeu? Ele brigou comigo, não brigou, não? É, inclusive aqui, hoje nós temos vários compositores aqui. Um grande compositor, meu amigo, inclusive o Praense, que está aqui. Praense, uma pessoa. Outro compositor maravilhoso, o Célio Roberto. Sim. Entendeu? Mas é um prazer imenso estar aqui. Temos aqui o filho de um grande compositor, que era o Darcy Rossi, o filho dele, que é o Marcel Rossi. Aquele homem é maravilhoso, pelo amor de Deus. Aquele homem era tudo de bom. Vamos pedir uma salva de palmas para o Darcy Rossi, pelo amor de Deus. Maravilhoso, maravilhoso. Fantástico, fantástico. Faz parte da nossa história. Claro, claro. Meu amor, você quer deixar o telefone de contato para show? Ora, tanto para show como o nosso contato lá no Sindicato dos Compositores. No Sindicato, isso é importante. E em Térpido do Estado de São Paulo. É 011-964-2291-60. 964-2291-60. Eu acho que deu para gravar. Deu, mas está aqui passando. Embaixo. Você pega um lápis e um papel e anota. E é importante, você que é compositor, entre em contato com o Sindicato. Às vezes as pessoas não têm uma informação de como proceder, os direitos. Então está aí, visite o Sindicato, que é muito bom. O filho do Nassim, que está aqui, tem várias músicas dele nas caixas, chamado Jackbox. Tem 2 milhões de máquinas do Brasil inteiro executando músicas sem pagar o autor. Procure o Sindicato, que nós estamos entrando com um processo com referência a isso. Ok. Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado. Vamos aplaudir Carlos Mendes. E eu quero falar com a minha mesa agora. Essa mesa só traz gente bonita, gente. Como eu gosto de vocês. Vamos falar com o Davi Santos. O Davi é uma pessoa que está sempre junto com a gente aqui, incentivando o nosso trabalho, participando das gravações. E eu tenho que te agradecer pelo carinho, sempre divulgando nas redes sociais também. Muito obrigado pela sua presença. É, eu estou aqui em nome de todos os fãs do programa Cidinha Veiga. Obrigada. E muita gente queria estar aqui no meu lugar, mas não pode estar. Então, assim, esse programa é muito alegre, traz muita alegria. Você representa todos eles hoje. Exatamente. Eu estou aqui representando todos os fãs do programa Cidinha Veiga. Que coisa linda. Vamos aplaudir, olha. Vou aumentar seu cachê. Minha cabeleireira linda, Lúcia Cabeleireiras, tudo bem? Tudo. Prazer de receber mais uma vez aqui. Obrigada, Cidinha. Dá o endereço do salão. Meu salão é na Avenida Guarulhos, né? Avenida Guarulhos, 3... Ixi, 4369. Então, está aqui, ó. Ponte Grande. Não se preocupa, não, porque está passando o endereço aqui. Ela é que corta meu cabelo, que encurta meu cabelo, que encumprida meu cabelo, que faz tudo isso. Ela é a culpada. Meu querido Adriano Santos, um cantor maravilhoso, uma pessoa com a gente, tem um carinho todo especial. Você é linda mais que demais. Quer casar comigo? Agora. Ó, falou coisa romântica pra mim, eu estou casando, viu? Eu sou eterno romântico. Fábio e o Juno é fichinha do meu lado. Ô, meu Deus. Meu amor, obrigado pela presença sempre, viu? Tamo junto. Obrigado de estar com a gente lá no show do Brás, foi maravilhoso, obrigada mesmo. Com certeza. Saiu a matéria hoje, no Jornal do Brás, a matéria da caravana, a Cidinha Veiga é convidado. Saiu linda. Foi um prazer imenso, bicho. Marcel, querido, sempre um prazer te receber. Esse moço está com uma música lindíssima, a gente vai ver se consegue hoje colocar ele pra cantar. Uma música muito linda, o clipe está nas redes, não está? Está nas redes sociais. Maravilhoso, gente. Eu volto e meia estou lá curtindo, porque é o máximo. Tudo bem com você? Tudo bem, Cidinha. Sempre muito bom estar aqui. Prazer, é sempre nosso. Sou teu fã de carteirinha, realmente. Obrigada. Eu só falo pra todo mundo, o primeiro programa que eu participei foi o seu. Eu sou pé quente, hein? Abriu muito as portas, pé quente mesmo, graças a Deus. Tanto é que depois da primeira participação já são mais duas músicas na internet, por causa da necessidade. Maravilha, graças a Deus. É sempre bom estar aqui rever os amigos, te prestigiando como sempre. Sou teu fã, sou sempre assistindo, sempre acompanhando também. Você sabe o que eu digo? Gente, eu vou contar uma coisinha pra vocês, um pouco pessoal, né? A gente que tem programa independente, quem tem sabe disso, é uma dificuldade enorme. Porque você tem uma produção, você tem um todo pra poder levar um programa. E sem contar também que existe aquela situação da própria TV que você é obrigado a comprar o seu horário. Por isso é um programa independente. Então, às vezes, a gente se sente um pouco assim, não digo desanimado, né? Mas eu digo assim, um pouco cansado dessa luta, dessa distância toda que é você chegar. Mas quando eu vejo e abro meu palco pra alguém e a pessoa fala assim, nossa, Cidinho, eu fui no seu programa e esse programa abriu portas pra esse, pra aquele. A gente tem observado isso, inclusive, eu tava conversando com o Fabinho, com a minha produção, a gente tem observado que o artista vem ao nosso programa, ele apresenta e logo naquela semana ele faz vários outros programas de televisão. Com certeza. Isso pra mim é muito gratificante, porque eu sempre falo, não existe essa, esse é meu artista ou o artista de outro. O artista é de todo mundo. E o nosso programa tem apenas um grande propósito, que é fazer com que os artistas se enalteçam dentro do cenário musical. E eu fico muito feliz de saber que, de repente, o nosso programa tão humilde consegue, de repente, levar essa abertura pro artista visitar outros programas. Não pense você que, quando eu tô na minha casa e eu vejo lá, no meu programa apresentou um artista e naquela semana ele tá mais em quatro ou cinco programas. A minha satisfação é a força que me dá pra continuar esse trabalho. Porque, realmente, essa é a maior gratificação. Eu sempre digo, eu não tô na televisão por sucesso, não é o meu caso, não estou na televisão pra ir pra uma Globo ou pra qualquer outra emissora a nível nacional. Eu faço porque gosto. E por gostar tanto, é que a gente se fortalece, vai pra cima, luta e continua. E agora completamos dez anos do programa Cidinha Veiga no ar. Que venham mais dez. E não sou só eu que falo isso, não, viu? Eu sei, eu converso com vários artistas, também tô na rede, muita gente te elogia, realmente te agradece por essa oportunidade que você sempre dá pra quem tá conversando. Mas eu fico muito feliz com isso. Eu adoraria ter um palco onde eu pudesse trazer todo mundo. A gente, infelizmente, muitas vezes não dá, mas adoraria. Mas na medida do possível a gente vai fazendo tudo que pode. Uma empresa que preza pela qualidade e bom funcionamento de seu veículo, lhe oferece qualidade. MJ Lubrificantes, Super Troca de Óleo e Filtros. Rua Bezerra de Menezes, 475A. Bairro Tranquilidade, em Guarulhos. Fone 2414-1104-2414-3133. site www.mjlubrificantes.com.br Chácara Sorriso fica localizada a poucos minutos de São Paulo, a 65 quilômetros de São Paulo, no quilômetro 43 da rodovia Fernão Dias. Local aconchegante onde você poderá descansar e relaxar com total privacidade e conforto. Chácara Sorriso, acesse agora o nosso site www.chacarasorriso.com.br Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora GravaMusic do Brasil, a sua gravadora. Envie o seu material, gravamusic.gmail.com ou ligue 35 3291 3378.